Um olhar mais humano e fraterno no trabalho do Judiciário. Essa é uma das principais temáticas da obra Debates Contemporâneos da Justiça Penal. Estudos em homenagem ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lançada no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. No lançamento do livro, o homenageado afirmou que o foco está na Justiça Penal. Que, marcada por dramas humanos, merece um olhar atencioso para os mais vulneráveis. Nós separamos o joio do trigo e trabalhamos com a macro-criminalidade de uma forma e com a criminalidade comum, com a preocupação com a ressocialização. E essa ressocialização faz parte também de uma proposta constitucional da dignidade da pessoa humana. inserindo os presos, aqueles que estão no sistema carcerário, na ideia da educação, da saúde, das políticas públicas. E assim, pensando na possibilidade de ressocializar aquele que cometeu o ilícito penal, mas que tem o direito também de abrir a janela e de olhar o sol. A coletânea foi organizada pelos defensores públicos William Ackermann, Rodrigo Casimiro Reis e Murilo Casas Maia. Uma obra em homenagem ao grande magistrado, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo, que é um dos grandes artífices dessa constante e necessária reconstrução do sistema de justiça criminal. Trazemos temas atuais, contemporâneos, como a coisa de não perseguição penal, a questão em torno da clemência no tribunal do júri, a questão em torno da pronúncia também, o descabimento do suposto princípio do indúbio para a sociedade. São temas que são tratados nas turmas criminais do STJ. O livro contém 21 artigos escritos por magistrados, defensores públicos, advogados e assessores do STJ e do Supremo Tribunal Federal. A Paula Kageyama, assessora do gabinete do ministro Joel Ilan Passiornik, contribuiu com o artigo. Eu falo sobre a falibilidade da prova testemunhal, que é um tema que eu estudei no mestrado, que a prova testemunhal é uma das mais utilizadas no processo penal, porque é mais fácil, mais rápido de ser produzida. Só que o problema é que ela é valorada quase como valor absoluto, sendo que ela depende da memória humana, do esquecimento, tem o fator do preenchimento de lacunas, da memória, falsas memórias. Então, todos esses fatores tornam a prova, uma prova pode ser dúbia, por exemplo. A obra conta com a apresentação da ministra Nancy Andrigue e prefácio do ministro Rogério Schietti Cruz. Uma obra que exalta com toda a justiça, a carreira vitoriosa do ministro Reinaldo Soares Afonseca. Toda a evolução desse grande homem, um grande humanista, até chegar a esta corte, emprestando o seu saber, a sua cultura, a sua sensibilidade, os julgamentos de que é protagonista. Então, é um prazer muito grande fazer parte dessa história, de alguma forma, ainda que mínima. O pós-fácil foi escrito pela ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. É um livro cheio de boas ideias e de ideias de juristas novos, pessoas que são, além de tudo, não são só acadêmicos, são profissionais da área jurídica, como membros do Ministério Público, da Defensoria e da Magistratura. Diversas autoridades, ministros do STJ e do Supremo Tribunal Federal estiveram presentes no lançamento da obra. O ministro do STF, Edson Fachin, elogiou o trabalho dos organizadores. Essa obra presta uma justa homenagem, além de tratar de temas relevantes, que também buscam superar o conceito tradicional de conflitosidade, de uma justiça apenas controversial. Meios e modos diversos dos conflitos judiciais para solucionar as disputas judiciais são extremamente importantes.